Galera, tudo firmeza, tudo da hora com vocês? Professor Adriano Silva, seu professor de História e Geografia aqui do canal Historiografia. Minha galera, eu quero falar hoje com vocês sobre o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. É um compromisso meu trazer notícias sobre esse concurso. Então, eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Mas antes, turminha, deixa um joinha positivo, se inscreve, comenta, compartilha nossos vídeos nas redes sociais para que cada vez mais pessoas possam vir para cá, para o canal e somarmos forças junto rumo à trilha do concurso público. Olha, pessoal, o governador do Estado, o Paulo Câmara, ele deu aval para quem? Para o secretário de Segurança Pública, o Antônio de Pádua, para que houvesse, sim se precisar e vai precisar, de uma prorrogação do concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Está ótimo? Então, só novamente falando para vocês, o aval foi dado para a prorrogação desse concurso. Então, o secretário Antônio de Pádua falou que quando nós sairmos dessa pandemia, porque o Estado, como eu já tinha falado aqui para vocês, e muitos diziam, mentira, professor, o Estado está quebrando. Não, cara, o Estado está passando pela situação. Não só o de Pernambuco, gente, é todos os Estados. Ah, mas o governo federal está mandando carradas de dinheiro. Sim, para pagar a folha com o pessoal que estava em casa, enquanto esse momento se acalentava mais um pouco. Mas a verdade é para ser dita, tá? Até o próprio secretário falou na sua entrevista. Então, o mais tardar, segundo ele, pós-pandemia, que se Deus quiser isso vai passar, e quando passar, provavelmente lá para janeiro, janeiro ou mesmo antes, palavra dele, vocês serão chamados para esse concurso público, para fazer as próximas etapas. Quem falou isso foi justamente Antônio de Pádua. Isso é uma vitória de quem? De quem estava cobrando, né, pessoal? Cobrando, 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 a cobrança que vai surtir efeito em todas as etapas da vida de vocês, quanto cidadãos que façam parte de uma sociedade que tem por objetivo e por obrigação zelar pelo meio que nós nos encontramos. Então, se não há cobrança, jamais as autoridades vão se interessar pelo assunto. Mas como houve cobrança de denúncia do déficit da PM Pernambuco, com um dos maiores da região Nordeste, então o governador ficou sabendo desse burburinho. Isso não é bom para ele, não é bom para ninguém. Então, olha só, o aval do governador para a prorrogação desse concurso público. Segundo ponto aqui, pessoal, ele falou janeiro de 2021, mas pode ser antes. Vai só depender do problema pandêmico. Não é certeza se é em janeiro, pode ser antes. Ele falou antes, então jamais vou falar aqui em fevereiro, tá? Ele falou em janeiro ou antes disso. Escute bem. Ele pediu tranquilidade justamente aos remanescentes que o governo vai aproveitar todos. Todos vocês, o governador vai aproveitar sim. Isso é um compromisso da administração do estado de Pernambuco. Tá ótimo? Então, se o governador disse que iria aproveitar, não existe outra autoridade, não existe outra pessoa, professor, A, B, C ou D, que fale o contrário, até que se prove isso, tudo bem? Notícias boas para vocês. Canal Historiografado trazendo em primeira mão para que você possa ficar sabendo de todas as notícias, não só de PM Pernambuco, PM Ceará, PM Piauí, todos os concursos que vierem a soltar notificações. A gente vai sim trazer aqui em primeira mão. O que couber interpretação, nós iremos se interpretar. Doa em quem doer. Fique em quem quiser ficar. O canal é um campo aberto para mim, para você, para interpretação, mesmo sendo interpretação do quê? Do que existe em formato de lei. Nessa notícia não coube interpretação e jamais vai caber, porque o cara falou, o homem disse. Então não adianta discutir ou mesmo comentar mais ou menos do que está na pauta do Antônio de Padre. Um forte abraço para vocês. Fique com Deus. E sempre digo para vocês, vocês remanescentes, estudem, continuem estudando. Mas professor, para quê? Não me interessa. Estuda. Estuda por quê? Porque você estará amparado pelos seus conhecimentos se você se mantiver atualizado e estudando. Tudo bem? Isso é prova, é testemunha de toda a importância que tem você continuar nos estudos. Valeu, galera! Força, guerreiro!